A farra dos agrotóxicos no Brasil parece não ter fim. Hoje o governo de Jair Bolsonaro liberou mais 57 novos venenos para venda no país. Agora o total de agrotóxicos aprovados por Bolsonaro chega a 382. É o mais alto nível de registros da série histórica iniciada em 2005. Segundo o governo, medidas foram adotadas nos últimos anos para que a fila de registros desses produtos ande mais rápido no Brasil. Mas o país que já é líder mundial no consumo de agrotóxicos está se tornando também o paraíso para fabricantes, importadores e exportadores. Além de ser perigosos para os insetos e o meio ambiente, os agrotóxicos também colocam a vida das pessoas em risco. Isso porque resíduos de venenos chegam à cozinha, nos alimentos e na água. E o consumo desses produtos pode causar câncer, danos ao fígado, doenças nos rins e até mesmo problemas neurológicos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.